Não, peraí, Otávio. Eu não tô entendendo. O que que tá havendo com você? Eu pedi a verdade pro doutor Muniz. E ele me falou. Tá, ele falou exatamente o quê? O que você já sabe. Otávio, nós vamos lutar juntos. Eu vou tratar você. A ciência, a cada dia, encontra caminhos novos, novas possibilidades. A medicina tá caminhando pra chegar lá e nós vamos chegar. É só uma questão de tempo, Otávio. O que não pode é você entregar os pontos. Porque o fundamental é lutar, é ficar firme. Eu posso te citar agora, agora, se você quiser, dezenas de casos. Com prognósticos difíceis, possibilidades mínimas, que se resolveram muito bem. Eu vou tratar você. A gente vai lutar contra isso, quanto antes. Não pode é perder tempo, Otávio. Otávio, pra que que você foi lá? Eu queria saber a verdade. Eu achava que você tava me enrolando. Eu não sou burro, Roberto. O Flávio não tinha esse direito. Ele não podia ter falado com você. Você é meu paciente. Ele fez parte da junta médica que me examinou. E eu tenho o direito de saber a verdade. Trata-se da minha vida, Alberto. Você disse que ia sair. Tem que visitar a dona Amaroca, mãe da Dinah. Ela tá muito gripada. Vai, vai. Não se preocupe comigo, né? Eu tô bem. Vai. Tá legal. Não demoro, né? Eu te espero pro almoço, então. Beijão, Kido. Doutor, eu queria pedir uma coisa pro senhor. Não, não comenta nada com o doutor Otávio. O senhor é o maior amigo dele. Eu sei. É que ontem, eu fui com ele no hospital. Fazer o que, eu não sei. Só que, ele pediu pra eu não comentar com ninguém. Eu não tô sabendo, senhor Kido. E eu também vou te fazer um pedido. Então, se você gosta mesmo, do Otávio. Esquece isso, tá? Não comenta com ninguém. Mami, tô saindo. E gostaria que a senhora tomasse o suco de acerola que eu pedi pra Maria fazer pra senhora. Ó, Diná. Como é que é Rio da Itália com duas letras, hein? Eu sabia. Não é hoje. Cabe aí? Pô, 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 Rio, pô, cá. Ih, tá ficando craque, hein? Muito bem. Adivinha onde é que eu vou? Não me diga que vai atrás do Theo. Mas também não é assim o dia inteiro, né? Diná, vou na casa lá da ex-namorada do Alexandre. Meu Deus do céu. Deixa essa moça em paz. Vou pedir desculpas. Eu andei dando uma bolacha na cara dela. E o Theo ficou uma onça. Quer dizer que é? É por isso que você tá indo lá? Por causa do Theo? Claro que sim. Ele anda atencioso, carinhoso, delicado, mas começou com uma conversa de separação. É. Eu preciso fazer o Theo se desligar desse assunto.